A Bíblia Oliveira Sereno-Hateten preocupação com a comunidade de Nian e o município de Balun, quando a companhia Balun inventa folha em fós, a EFES simão a reclamação de verificar que a companhia aumenta folha em fós, que a Lio-Russi por cento se anulou. Mas a EFES também condena a companhia a referem a infração ruma. Tamba regulamento, o preço justo permite a companhia Sira aumenta a folha, mas a Lio-Russi por cento se anulou. Tuir decreto lei número Rua Nulo Ressensia para a Rihon Rua Sanulo Ressensira, dia 20 de julho, com o preço justo. Tuir, Itarê e o Facebook, eu mostro a reclamação que estava aí na EFES, o preço com os bens essenciais de Lio-Russi, que saem a casa e o mercado. Mas a carga informa para o consumidor Siraoto, desde 2011, o decreto lei número 29, barra 2011, de 20 de julho, que regula com o preço justo. E na Bane, bens essenciais, descançam fós, mina, açúcar, massa, cimento, o atiranejoto, qualquer estabelecimento que a companheira faz, desde que a Lio-Russi 10% nem lhe permite. Portanto, a companhia de Sira, bens essenciais de preços, a sal, nem lhe lhe, nem lhe lhe lhe, 10%. E da Nêmaca, a comunidade de Sira tem a Tene, e nomos empresários de Sira, estabelecendo em Sira Tene. Bens, fam, aumenta o preço, mais bem, lhe 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 10%. Quando lhe lhe 10%, reclamação, quando ele está, e não vai, se for, sanção, tuir, decreto lei, número 29, barra 2 milhões. Quando inventa a força, nem lhe 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 o preço, nem lhe lhe o especulação. Quando lhe 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 o preço, nem lhe lhe o crime, especulação. Nem lhe, quando lhe lhe o crime, especulação, lhe lhe multa de Amici Maifuti, ou de lhe o processo do Ministério Público. O Ministério Público, mas lhe lhe, e a competência, para lhe, sassaneveque, crimine. Se a gente não tem mais rumo aqui, durante a covid-19, se a gente fosse barra, suba-rela, lafã, e não temos crimes de embarcamento. E não temos que fazer o processo, para o Ministério Público, 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 não temos crimes. Portanto, agora temos que fazer. A IFES, no Instituto Público, Néberra, e a Loro, no Rua Núluras, se a Fulanzuí, no Tinarim, Rua Núluras, no Rua Núluras, no Rua Núluras, no Tela e a Gabinete, primeiro Ministro. Almira dos Santos, Eli Guayo, Xiamen.